A reunião contou com a participação de professores e alunos do Departamento de Turismo e Hotelaria da UFMA, além de outros profissionais que discutiram os aspectos políticos, econômicos, geográficos e culturais do Maranhão. De acordo com o coordenador, esta oficina será fundamental também para a programação do aniversário da cidade. Bem, esta oficina, acima de tudo, tem sua importância por conta da criação de novos roteiros que serão ofertados aos participantes da SPPC e roteiros que precisam de um conteúdo mais aprofundado e contextualizado com a comemoração dos 400 anos de São Luís. No final do encontro, todo o conteúdo discutido pelos participantes será sistematizado em uma apostila. Este material irá ajudar no trabalho dos profissionais que atuarão durante o evento científico. As oficinas foram divididas em dois dias. No primeiro dia foram discutidas as rotas Largo dos Amores e Praia Grande. E no segundo dia foram discutidas as áreas Itaqui e Bacanga. A iniciativa serviu para planejar e organizar as principais rotas que serão percorridas pelos congressistas da SPPC. São vários cruzamentos de vários dados que vão enriquecer a apostila, o folder de cada roteiro para que os nossos guias e os nossos monitores sejam treinados para poder fazer o receptivo adequadamente aos nossos visitantes. E no segundo dia foram discutidas as rotas Largo dos Amores e Praia Grande.